. Quem sabe agora no contra-ataque caiu no pé do Thalismag, não dominou, tocou no meio, acoronado, claro, e o pé direito bate, gol! . . . . . . Lá, subiu o Corinthians! Corujas! Bola retomada no meio-campo, Thales Magno dominou, conduziu pela meia-esquerda, tocou no meio, Coronado nem domina. Ele com o corpo ajeita, empate de pé direito na gaveta. Foge, Coruja, foge, Coruja, foge que essa bola tá indo aí. Golaço de Igor Coramado, golaço no timão. O Corinthians tá na frente, abre o placar amarelo a Castelão. Contra-ataque no Corinthians, lançamento. Yuri Alberto vai passar o Mateuzinho pra dentro da área. Rolou, bom passe, Mateuzinho bate cruzado, pintou o segundo jogo, Ricardo Zé Ferreira, ele bate! Gol! Gol! Yuri Alberto! É do Timão! É do Corinthians! É do Corinthians! Mateuzinho que bate cruzado, a bola ia pro Romero só complementar! João Ricardo espalma! Ela volta no pé de Yuri Alberto que de primeira no pé esquerdo bate! No cantinho de João Ricardo, essa não deu pro goleirão do Fortaleza! O Corinthians amplia o placar, faz 2x0 e abre excelente vantagem! Foi إن... Foi trên palco gata! Foi! É doきたinho... Foi! 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 Obrigado.